Ontem foi o lançamento oficial da Expo Montes, a 50ª edição. Bacana demais, viu? O evento ocorreu lá no Centro de Eventos do Parque de Exposições João Alencar Ataíde. Nós estivemos lá, foi bacana, viu? E esse evento reuniu empresários e autoridades. Balança aí! No evento foram apresentadas as rainhas da festa, que vão representar a Sociedade Rural, o SICOB Credinor, o Sindicato Rural e o núcleo do Mangalarga Machador durante todo o ano. A exposição começa no dia 29 de junho. A edição deste ano tem um gostinho mais que especial. A Sociedade Rural, entidade de classe que organiza a feira, celebra 80 anos de fundação e chega à marca de 50 edições da Expo Montes. A importância da Expo Montes está muito ligada à longevidade da nossa entidade. É uma entidade que tem 80 anos de existência. Foi a primeira entidade de classe em Montes Claros. Foi criada para atender uma demanda dos pecuaristas da época. Montes Claros, a gente sabe que na nossa tradição de todo o norte de Minas, foi formada em cima dos currais dos bois. Gado que vinha de outra região, engordava aqui e era vendido para as regiões mineradoras. Daí isso desenvolveu, as fazendas proliferaram, viraram arraiais, arraiais cidades. Foi assim que Montes Claros nasceu e foi nesse crescimento da pecuária regional que a Sociedade Rural se sedimentou. E a exposição foi a função básica da entidade ao longo do tempo. Ao construir o parque de exposição e ao fazer esse evento, que tem 67 anos ocorrendo de forma ininterrupta. Tivemos uma parada na pandemia, mas logo em seguida voltamos com força total. Então a gente sabe que a Expo Montes tem uma ligação muito forte com a história da nossa entidade, da Sociedade Rural e do agro regional, o agro norte-mineiro. Os organizadores esperam movimentar mais de 400 milhões em negócios. Para esse ano a gente espera aumentar o faturamento em relação ao ano passado. A gente aumentou o número de estandes, então ano passado nós tivemos um pouco mais de 90 estandes, a gente aumentou quase 10% desse espaço de aluguel para as empresas. Então se aumentou o número de empresas, obviamente a gente espera que aumente também os negócios. Com relação aos leilões, a gente também deve aumentar o número de animais e nesse ano o valor dos animais está um pouquinho melhor que o ano passado. Então também a expectativa é que se aumente. Então de uma forma global a gente espera que em relação ao ano passado a gente deva aumentar algo próximo de entre 5% e 10% do faturamento global. E também o número de pessoas visitantes, porque nós estamos criando vários atrativos para a Quinquagésia no Expo Montes. A Expo Montes virou fonte de estudo. Uma pesquisa de satisfação feita pela Unimontes apontou que mais de 95% dos entrevistados avaliaram o evento como bom e ótimo no ano passado. Já 92% dos expositores acreditam que a feira fortalece as empresas. A expectativa deste ano é superar a marca. Participar da Expo Montes é sempre inovador, né? Mas esse ano a gente está com altas expectativas de novos clientes, mais eventos, fazer bastante promoção nas feiras e promover para os clientes inovações. O Norte de Minas tem uma característica de ser muito voltado para o agronegócio. E quando a gente vem para um evento desse porte, acaba que envolve toda a sociedade. Todos os ramos estão envolvidos e por ser uma festa tão grande, colabora com todo o comércio da nossa cidade. A Expo Montes deve receber mais de 400 mil pessoas nos 10 dias de feira. Os shows vão ser de estilos variados para agradar todos os públicos. Hoje é o lançamento, de fato, né? Mas a gente já trabalha nesse evento há mais de um ano, tentando montar a melhor estrutura, o melhor conforto, trazer as melhores atrações. E acho que assim foi feito. Eu acho que superou as expectativas. A gente está muito feliz. Conseguimos montar uma grade de shows excelente. Teve uma repercussão muito grande. O sinal disso é que os ingressos já estão... O front stage, por exemplo, está praticamente esgotado. E a gente está buscando agora entregar essa feira com o maior conforto para todo mundo curtir ela numa boa e assistir com toda a qualidade os shows e a programação diária. A exposição, a feira nossa, anual, que já se tornou uma das maiores feiras do país, ela cresce a cada ano. Ela exige que a gente realmente faça um planejamento muito bem feito, que a gente procure colocar as coisas nos seus devidos lugares, que a gente consiga ter um parque onde o visitante chegue e possa transitar com boas identificações de onde ele quer ir, com infraestrutura boa de banheiros, de restaurantes, e que ele possa chegar com segurança num evento que hoje é considerado um dos mais seguros do país. Mas com as inovações que vão ser feitas nesse evento, vamos com certeza ter um resultado ainda melhor. Vamos colocar mais câmeras de segurança no parque inteiro, vamos colocar também mais saídas de emergência, para segurar qualquer adversidade que possa ocorrer. Então, o planejamento é ano a ano, para que a gente possa conseguir atender a esse crescimento de 10% que tem ocorrido a cada ano. Bacana demais, viu? E quanta coisa preparada aí para a 50ª edição da Expo Montes. Muita gente marcou presença, foi muito legal, teve novidades. E ainda, você viu aí, rapaz, vai ter um mascotinho lá também, que não tem o nome ainda, mas vai ser batizado logo, logo. Muitas pessoas marcaram presença, elogiaram a organização, ficaram aí muito mais felizes também com o anúncio aí das novidades, dos shows que farão aí alegria. Teve lá também o desfile aí das rainhas, foi muito bacana, viu? Um momento muito bacana, muito emocionante, onde todo mundo estava lá para prestigiar esse evento tão importante, que é a edição de número 50 da Expo Montes. Edição 2024, edição número 50, mesmo ano onde a sociedade rural também completa 80 anos. Coisa bacana, viu? Inclusive, vem para cá, quero mandar um abraço aqui, ô Harry Potter, para a turma lá, que nos recebeu muito bem, muito bem mesmo. Recebeu aí de braços abertos a equipe da Rede Mais lá no evento, viu? Abraço para Marlen, para o Nego, Perilo, também para a Deba, Lucas, Lucas Transporte, viu? Joyce, Marquinhos, abraço para o Flávio, para o Pedro, Ronaldo, Viviane, também para Reinaldo, Lucas, Kelly, Cleisson, Cleilson, viu? Tem que falar certo, ele falou. É Cleilson. Cleilson, Cleilson Madeira, Gegê, João Toyota, para o Neto, Ricardo, o Cebolinha e também para a Eliane. Abraço para vocês, viu? Obrigado pelo carinho com a nossa equipe lá nesse evento tão bacana. A gente se sentiu assim muito bem acolhido, tá? Abraço para vocês. Obrigado. Abraço para vocês. Abraço para vocês. Abraço para você.